Sem você, o tempo é como faz comigo Sem você, o silêncio dessa hora sempre São palavras que não vem ter Tem que ser Ainda 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 E aí E aí E aí E aí Segura meu puto E aí E aí E aí E aí Não sei que eu não posso, mas eu não sei o que a gente adora Não, eu tiro o dono da casa aí pro saco Já tem ele, já tem ele mal E aí, deixa eu abrir Nossa senhora, você tá retardado Fada 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 querida Dora Da minha vida Vai parar seus sonhos Deixa eu tirar meus braços que é melhor demais Tem um braço crescer Tem uma outra aqui É Se pode dar meu braço Olha Olha Ficou dois vezes Tem um 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 A gente conversa bem com a vida O nosso peito não diferente dos casos que acabaram mais Só por jornada Eu já sofri demais Sinta com os sujeitos em você Eu sofri bem mais Preciso te dizer o que acontece com meus sentimentos Chego em casa e não te vejo, meu desejo é te ligar com o lendo Se não se me engano, se não se me engano, se não se me engano Minha alegria é você Só as lembranças de amor Não passam Não O que acontece com meus sentimentos Chego em casa e não te vejo, meu desejo é te ligar Minha alegria é você Só as lembranças de amor Não passa 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 O nosso braço não difere de outros casos Que acabaram Mas Vejo a certeza Mas Não passa